Olá, eu sou Atlas Augusto Bacelar Neto, acadêmico de Direito na FAMetro, e antes do meu discurso, se você puder deixar o seu like, deixar seu comentário, se inscrever, você já está ajudando bastante a instituição e a mim também, porque no concurso que está acontecendo, o like e o comentário importam muito. Bem, eu estou aqui para comentar sobre a Emenda Constitucional 111, que passou recentemente no Congresso, mas já está vigorando. Essa emenda faz com que os votos de candidatos mulheres e de negros sejam contados em dobro para a questão do fundo eleitoral ou do fundo especial eleitoral. Isso é um tipo de ação afirmativa para melhorar a situação da igualdade na nossa sociedade. Bem, primeiro deveria ser esclarecido que esses votos não são os votos literais que vão decidir se eles serão eleitos ou não, são votos para efeito de fundo eleitoral. Esse fundo também não se refere a todo fundo eleitoral, ele se refere à parcela dos 35% da Câmara dos Deputados. Então, passando desse ponto, é necessário comentar sobre a nossa sociedade. Por que é necessário então uma ação afirmativa? Não é difícil constatar que no Brasil nós vivemos um Brasil de desigualdades, desigualdades entre várias pessoas de vários tipos, mas principalmente entre o negro e o branco, entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher, é fácil constatação que 51% da população brasileira são mulheres, mas esse número não é convertido em candidaturas e também não é convertido em eleições. Já houve a ação direta de inconstitucionalidade anterior, em 2018, para que além dos 30% obrigatórios das siglas partidárias fossem de candidatos mulheres, fosse destinado os 30% igual do fundo, ou seja, 30% da sigla são mulheres e esses 30% vão receber os 30% do fundo partidário daquele partido. Bem, isso foi assunto do STF e foi considerado na época que o período de três anos não era o bastante, o que podemos fazer uma analogia com o atual emenda constitucional, que também será por três anos, será do período das eleições de 2022, 2026 até 2030. A época, o PGR havia dito que não adiantava a gente querer botar data para diminuir uma desigualdade que perdura por centenas de anos, não ia ser o bastante e no momento segue como regra ad infinito. Isso poderia se dizer o mesmo sobre a atual regra, que, por enquanto, é apenas para as próximas três eleições. Se é análogo que às mulheres existe essa desigualdade, também poderia ser fácil constatação que os negros também sofrem muito dessa desigualdade. Apesar de comporem pardos e negros 51% da população brasileira, é também, mais uma vez, de fácil constatação que esse não é o número que encontramos no nosso congresso. O número encontrado no congresso não corresponde à população. E, pegando uma tangente a partir daí, é fácil pensar que, como político, como ser humano, nós defendemos os nossos interesses. E, se você é uma pessoa negra, uma mulher, você está mais capacitado para defender seus interesses. Eu, como homem, não consigo me pôr nos sapatos de uma mulher. nem se eu quiser, nem se eu tentar muito, porque eu simplesmente não vivi a dura realidade que elas sofrem. Eu posso apenas imaginar, mas eu não posso me colocar aos pés. E também não posso. Então, não pode se esperar de mim que eu tenha a vontade, ou que eu trabalhe tanto quanto uma trabalharia em prol dos meus interesses. Isso é válido para toda a classe política, tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para negros. Ademais, é necessário falar de igualdade. Se sabemos que a sociedade é desigual, há um contra-argumento de que, ao dar essa vantagem para eles, iria contra o princípio da igualdade. Pois bem, o princípio da igualdade na nossa Constituição não é apenas formal. Ele também é material. A partir da lógica aristotélica de tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, não me parece que essa emenda infringe nenhum tipo de direito. Muito pelo contrário. Ela é uma ação afirmativa que visa corrigir décadas e décadas de erros e de sofrimento, tanto das mulheres quanto dos negros. Por último, gostaria de acrescentar, assim como foi feita em 2018, que talvez essas meras três legislações, legislaturas, não sejam o bastante para corrigir o erro que nós temos na nossa política. Terminando. Então, o meu discurso, gostaria de relembrar a vocês que, mais uma vez, deixasse o seu like, deixasse o seu comentário. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau, tchau.